Pra você que gosta de celebridades, você que gosta de gente famosa, a coluna Léo Dias tá cheia de entrevistas essa semana. A primeira foi com a Suzana Pires, foi hoje, inclusive. Ela trabalhou na TV Globo como atriz e escritora, mas garante que aquele foi um momento de muito preconceito, simplesmente por ela ser mulher. Na conversa, a Suzana também falou com o Léo Dias sobre o relacionamento conturbado que ela teve com o Marcos Pasquim e a amizade com Suzana Vieira. E chegou a contar que vendeu 20 bolsas Chanel pra abrir seu Instituto Dona de Si. A entrevista, claro, você pode ter completa acessando o nosso canal do YouTube, mas a gente tem um pedacinho pra você agora. Você tá muito ativista, a gente não gosta disso. O quê? Porque eu era a única mulher e aí olhava pra minha cara e falava, pede um café pra gente. A reunião de roteiro e falava assim, ué, você é a Suzana Pires, autora? Achei que era uma homônima. Como é que uma autora de novela vai postar uma foto de biquíni? Eu não postava. Não postava. Só quando acabou o meu contrato, assim, ressentimento algum. Porque agora eu não cubro mais minha bunda. Você entrou em algum aplicativo? Eu sou pegadora, né? Mas eu gosto de ser discreta. Fez merda. E foi pra capa do extra, né? Agora sim, você é uma estrela. Você tem uma tragédia, você tá exposta. E só uma estrela fica exposta. Nunca abaixei minha cabeça pra isso. Eu estudei, sei escrever e eu sou gostosa também. Eu sou o que você tem uma tragédia.